Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car. O seu veículo está aqui. Qual é a história desses cães que você está ajudando com essa campanha? Os cães da Praia de Fora eram do Zé da Praia. Um pescador que eu conheço há mais de 30 anos que vive lá. E sempre viveu da pesca artesanal, nunca teve família e coisa. E com os cachorros dele lá. Fez sua amizade com ele? Isso. Sou amigo dele há muito tempo. Sempre ia lá quando ele morava aí, ajudava, levava comida para ele. Então a gente já tinha uma amizade de longa data. E agora, o que aconteceu com esses cães que estão sozinhos? De um tempo para cá, o Zé adoeceu e não teve mais condições de viver lá. Então teve que vir embora. Deve ter um AVC, foi para ver a mão, lá para o irmão dele, se tratar e não pôde mais voltar. E os cães acabaram ficando lá. E quantos cães tem lá hoje? Hoje eles têm cinco cães machos. Cinco machos? Cinco machos. E as fêmeas? As fêmeas tinham, mas a ONG, Amigos do Bem, buscaram elas e castraram e doaram os cães dela. E ficando só os cachorros. Aí pelo menos controlou. E o pessoal que quiser ajudar, como é que pode fazer? Eu peço ajuda de ração. Pode me largar no escritório ou me avisar na rede social ali. Pelo Facebook? Pelo Facebook ou me ligar para mim, o 91272291, que eu posso buscar em casa mesmo, não tem problema nenhum. Certo. E eu peço ração até uma certa quantia que dê. Aí eu paro, porque eu deixo lá a ração, então eu não gosto de levar muito, deixar muita ração lá. Sim. Como é que tu faz a distribuição da ração lá? Tu deixa aí? Eu levo, guardo no galpão lá, eu boto um saco de sete quilos nos coxos deles. Aí daqui uns três, quatro dias eu vou lá de novo, boto mais um saco de sete, assim eu vou dando. Qual é o endereço do escritório? É, Flores da Cunha, 351. Pode entregar direto no escritório, sem problema nenhum também. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.